Quando me contaram isso, eu não acreditei, eu fiquei meio chateada quando eu li. Poxa! Você teve que fazer terapia pra se achar bonito? Não, ó... Ó, para! Como que você se olha num espelho? É isso que eu ia falar. Não, mas ó, porque amor próprio é diferente de se achar bonito. É interessante isso que eu vou falar, vamos lá. Porque eu, quando comecei a trabalhar como modelo... Ai, vou até mudar de lugar. No divã com a Jojo. Abra o coração! Quando eu comecei a carreira como modelo, eu sabia que me achavam bonito. Mas eu comecei a gostar mais de mim e foi um momento muito importante, assim. Eu perdi minha mãe por um câncer. Foi uma luta, foram anos lutando, eu e meu irmão, o Pavel. Falaram que ela tinha três meses de vida, ela ficou com a gente aí cinco anos. Então, quando eu comecei a ver que eu ia perder a minha mãe, eu comecei também a iniciar uma busca pessoal. E aí eu comecei a me dar mais valor. Comecei a me abraçar mais, comecei a abraçar a minha história. Que durante muitos anos eu não contava muito como é que foi o meu passado. A minha avó foi empregada doméstica, perdi minha avó agora, esse ano. Quando ela faltava dez dias pra ela completar 101 anos. Minha avó adotou a minha mãe, mãe solteira. Minha avó era deficiente física. Então eu tive uma história muito difícil, por mais que hoje em dia não pareça. E passar por tudo isso que eu passei com a minha mãe me trouxe um amor próprio muito grande. Minha mãe virou estrelinha, como eu falo, com a minha filha. E a partir daí eu comecei a me amar mais e aí eu comecei a me achar bonito. Então eu também comecei a ter uma rotina mais saudável que foi também me deixando com a sensação de amor próprio. Eu vi que você fez aquela banheira de gelo. Aí eu falei pro Lucas, vamos um dia treinar, fazer aquele treinão pesado. E fazer essa banheira de gelo igual a do Cauã. Aí Lucas, cara você vai ter coragem. Eu falei, eu vou. Se ele fez, deve ser bom. Por que que é bom a banheira de gelo? Ó, então você dá uma treinada e eu tô te esperando meia hora depois lá em casa, a gente faz junto. Vou fazer? Duvido. Vou. Duvido. Então vou fazer. Esse sábado. Vambora. Esse sábado eu vou fazer. De manhã eu vou treinar. Então sábado de manhã eu vou treinar. Então vai treinar que eu vou treinar jiu-jitsu de 10 às 12 e meia. Domingo eu faço também. Há quanto tempo você faz jiu-jitsu? Pô, eu comecei no jiu-jitsu com 12 anos. É. Eu fiz greco-romana, né? Fez? Alô, professor Anuá. Um beijo, Anuí. Fiz greco-romana, né? Vamos dar um treininho, então? Vambora, que já tô até tirando a sandália. Quer que eu tire sua sandália de novo? Ah, eu quero. Dá aqui. Não, a gente se conheceu. Cara, você sabe o que isso... Você não conseguia fechar a porta do quarto dentro. Sabe o que isso marcou a minha vida? Dá outra. Porque... Vai. Calma. Calma. Eu tô apoiando. Eu sei, eu sei, mas não vai enquanto apoia. Tá, vai. Eu... Minha chave travou, deu um problema e eu não conseguia... Eu falei, gente, eu não sei falar um ai aqui. Eu vou sofrer e o Danilo me ligando, desce! Eu falei, calma! Aí eu só ouvi o Cauã falar assim, Oi, sou brasileiro, você precisa de ajuda? Quando eu virei, eu falei, não precisa, porque o meu príncipe do cavalo branco tá que chegou. E o Cauã me ajudou, ele chegou lá embaixo, ainda botou minha sandália. Não foi amor, hoje eu tirei e aquele dia eu botei. Ai, 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 ai.